Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre as últimas do Grêmio? Sempre em nome da galera do Aposta Ganha, você já sabe, tá aqui no canal a parceria com eles. Agora, a gente tem um grupo no Telegram, que aqui embaixo na descrição do vídeo todo mundo pode entrar. O grupo tem eu respondendo perguntas da galera, tem a gente mandando notificações dos vídeos e tem a possibilidade de tu ganhar uma bonificação da galera do Aposta. Se tu é maior de 18 anos, sabe que é um negócio pra brincar e se divertir? Entra no grupo do Telegram e a gente vai ter uma comunidade por lá em parceria com o pessoal do Aposta Ganha. Gente, vamos lá. Primeira questão, foi o presidente Alberto Guerra convocando a imprensa por uma espécie de café com a imprensa. Não tem outra definição. É um café da manhã que é servido, um cafezinho. O presidente estava lá, o Antônio Bruno vice-presidente também, alguns outros vice-presidentes do Conselho de Administração e Gestão do Clube. Nunca sei se é Administração e Gestão, você vai entender, são os vice-presidentes. Neste café, o assunto Soares foi falado. Eles falaram sobre a folha salarial, algumas questões sobre investimento, o aumento de receitas que já teve na temporada e tal. E aí, quando perguntaram sobre o Soares, o Grêmio foi categórico, dizendo que não poderia abrir mão do jogador neste momento. E aí tem uma frase do presidente que é simbólica, que o presidente Guerra fala, porque, quem sabe, a gente não consegue um novo maracanaço. Sim, o presidente usou um termo que lá atrás, na Copa do Mundo do Brasil, a primeira, em 1950, os uruguaios fizeram um maracanaço. Calaram o maracanaço, conseguindo uma grande vitória na Copa do Mundo de 50, que é uma história muito famosa, imagino, talvez tem algumas pessoas que são mais novas, não saibam. Mas, enfim, e o presidente está dizendo, quem sabe, a gente não vai lá e faz um novo maracanaço. Como quem diz assim, olha, numa dessas, o Grêmio pode ir lá e calar o maracanaço desse mesmo jeito, dessa mesma maneira. Entre outras coisas, também explicou que o Soares abriu mão da... ele queria tratar agora, pelo menos essa é a versão do Grêmio. Ele queria tratar agora e o Grêmio disse, não, não, fica, e em dezembro aí tu vai e vem e faz o que tu pode e tal, pra tratar e tudo mais. Gente, dois jogadores foram apresentados hoje também. Lucas Bessozzi, atacante 20 anos, que o Grêmio contrata por empréstimo de uma temporada, tem passo fixado. E teve um jogo treino contra o São José, vencido por 2x0, e adivinha? O cara já chegou aqui em boas condições, foi pro jogo, fez os dois gols. O primeiro, pra mim, mais até interessante pela movimentação do André Henrique, foi além de fundo, cruzou e ele empurra. Foi um gol fácil, mas a movimentação do André Henrique foi bacana. Depois do segundo, ele chega pela direita, dá uma cavadinha na bola e faz um gol por cobertura. O Lucas Bessozzi já mostrou credenciais nesse jogo treino. Disse ele que ficou com vergonha quando foi cumprimentar o Soares, porque tava acostumado a ver o cara pela televisão, ele, Messi e Neymar juntos. Agora, tava o Soares na sua frente. Já bem mais veterano, aos 31 anos, o João Pedro, atacante, também foi apresentado. O Grêmio também chegou lá e disse, olha, que Renato Portalupe foi determinante pra escolher jogar no Grêmio. Quando ele conversou com o Renato, ele ficou bastante impactado em vir pra cá e tudo mais. Tem um detalhe sobre ele que é super importante. Pra verem como é difícil a vida do repórter, eu sempre insisto isso. Grêmio e Botafogo estavam duelando por ele. E o Botafogo disse, olha, nós perdemos, mas a questão é a seguinte, o Grêmio botou grana pra fazer o empréstimo e aí nós perdemos o jogador. A versão do Grêmio é que o João Pedro veio de graça. Tanto que existe uma explicação do vice de futebol que tava nessa coletiva, o Antônio Brum, que ele disse, olha, nós tivemos que esperar até o último dia pra contratar tanto o Rodrigo Eli, zagueiro, quanto o João Pedro, porque os clubes de origem deles, Fenerbahçe e o Almeria, estavam esperando até o último dia da janela brasileira, empurrando, 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 porque eles queriam tentar fazer um negócio na Europa. Quando não tinha mais negócio pra eles na Europa, aí sim, tinham as propostas do Brasil e o Grêmio com os jogadores que estavam forçando lá, e o Grêmio admite, às vezes a gente fica bravo que o jogador tá aqui forçando pra sair, mas os clubes fazem igual. O Grêmio forçou, eles forçaram e aí conseguiram fazer o negócio. Garante o Grêmio que o João Pedro, atacante, veio emprestado gratuitamente por uma temporada e depois, quando dá no ano que vem, se quiser, pode comprá-lo. O passo tá fixado, a informação que recebi do próprio Grêmio é de 3 milhões de reais. Mas por que eu disse que é difícil ser repórter? Porque quando fechou o Botafogo disse, ah, o Grêmio botou dinheiro na parada. O Antônio Brum, visto que o futebol, tá rebatendo. Não, 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 nós não botamos dinheiro pelo empréstimo. Nós fomos forçando até o último dia da janela, no último dia da janela ele tinha Grêmio em Botafogo e ele escolheu o Grêmio. Garante o João Pedro que a conversa com o Renato foi determinante pra isso e, portanto, ele fez essa situação. Kahneman. Nos últimos dias saíram novamente informações que Kahneman tava por ser assediado por times argentinos, o Independiente e tudo mais lá da Argentina, queria ele. A informação da direção é, olha, nós queremos contar com Kahneman e só não conversaram com ele sobre a renovação porque estão esperando a janela fechar. Já fechou pra entrada no Brasil. Mas tem outros mercados também. Ele disse, olha, o Kahneman é um cara que é assediado pelo mundo árabe. Daqui um pouco chega uma proposta e tal e nós comandamos com ele. Quando fechar a janela, quando acabaram as possibilidades, o Grêmio vai conversar pra tentar renovar. Mas há interesse na renovação do Kahneman. Eles querem a permanência desse jogador. Uma das perguntas também faladas foi, e era óbvio que o Grêmio quer a permanência, né? Mas, enfim, agora com esse vazamento é provável que antecipem uma conversa e já renovem com o Kahneman também. Há uma explicação pra ter sete zagueiros. Com o Rodrigo Eli, comprado por um milhão e meio de euros junto ao Almeria da Espanha. O Grêmio diz o seguinte, chega a sete zagueiros. Mas dois são jovens, o Natan e o Gustavo Martins. O Jeromel tá voltando de lesão e a gente não sabe qual vai ser a real condição dele. Aí tudo bem, tem o Kahneman, tem o Bruno Ivinho, tem o Bruno Alves, que são caras mais afirmados e tal. Mas o Grêmio precisava de um outro jogador por setor pra compor o eleito que por vezes tem três jogadores do Renato. Tem muito cartão amarelo. Tem dois caras que são jovens, que claramente não dá pra botar toda a responsabilidade neles. E principalmente, o Grêmio sabe que não tem noção como é que vai voltar o Jeromel. Por isso, mais um zagueiro tá sendo justificado aí pela diretoria. São sete. Tem um detalhe que foi passado rapidamente pelo dirigente, pelo Antônio Bruno na coletiva, que também faz toda a diferença. Ele disse, não podíamos deixar passar a oportunidade. Como que ele diz? Se eu tenho o Rodrigo Eli e eu tenho condições de contratar, e o Grêmio acredita que esse pode ser um zagueiro a longo prazo, porque ele tem só 30 anos, 29, 30 anos, bom, aproveita, já traz o cara e já garante ter um zagueiro aí, porque o Jeromel e o Kahneman, obviamente, não vão durar a vida inteira, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.